Quem vê esses dois homens algemados dentro de uma delegacia, pode até pensar que trata-se aí de dois criminosos que foram presos pela polícia. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, esses dois homens foram vítimas de um sequestro, é isso mesmo. Esse caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira. Esses homens estavam em um sítio que fica ali no bairro Puracquara, na zona leste de Manaus, quando um grupo criminoso, formado por ao menos oito pessoas, incluindo duas pessoas que estavam usando fardas, é isso mesmo, fardas da Polícia Militar do Estado do Amazonas, invadiram esse sítio e acabaram rendendo esses dois homens, que foram obrigados a fazerem ali transferências bancárias que somam em torno de 60 mil reais. As vítimas foram ameaçadas e agredidas a todo momento por esse grupo criminoso, que só liberou esses dois reféns após a realização desses repasses financeiros. Inclusive, eles foram liberados algemados. Essas vítimas só conseguiram se libertar das algemas já na delegacia, quando foram registrar queixa do crime. Agora, esse caso está sendo acompanhado, investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, e não há informações sobre o paradeiro desse grupo criminoso que sequestrou dois homens na manhã desta quarta-feira.